Salve, salve família, beleza? Aqui é o Droid, entrando pra vocês mais um vídeo no canal, rapaziada, vamos que vamos! Se você é novo no canal, acabou de chegar e falou, mano, quem é esse maluco aí, se inscreve, meu parceiro, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, deixa o seu like, que é muito importante, mano, eu falo pra galera, compartilhem o vídeo, deixem um like, mano, que é muito importante. Se vocês não fazerem isso, o canal não vai pra frente, não progride, e a gente não consegue trazer mais conteúdo pra vocês, tá ligado? Então, mano, ajudem o canal a crescer, certo? Então, bora aqui, a gente vai fazer hoje o modo baixa confirmada, mano, então hoje é baixa confirmada, vamos confirmar aqui, e vamos partir aí então pra baixa confirmada, vamos ver qual é que é, e vamos ver o que vai dar, mano, não sei se vai dar bom, se vai dar ruim, se vai dar ruim, se vai dar bom, só sei que estou aqui pra fazer mais este desafio, mais esse modo pra vocês aí acompanharem e curtirem. Lembrando que, mano, provavelmente, talvez esse modo já não esteja mais disponível, porque tem períodos, né, ele, tipo, fica um mês, uma semana, sei lá, tá aqui no caso um dia, então a gente tem que ficar esperto com essas paradas aí, mas vamos lá, mano. Tá conectando a galera aqui, já vou preparar minha arma, essa aqui. Então, é isso, colete plaquetas inimigas para pontuar para sua equipe, então bora. As plaquetas são aquelas, quando você, aquelas plaquetinhas, tá ligado? Escrito o nome dos caras, pá, essas paradas aí, mas vamos lá. Já foi, né, parceiro? Coleta a plaquetinha do seu... Mais um, coleta aí. Ai, não! Caraca, mano. Nossa, ainda bem que o maluco moscou, hein. Você viu que deu uma travada ali. Beleza. Tá vindo aqui atrás. Ele correu. Lá em cima, lá em cima. Pegaram, ó. O cara tá vivo. O cara tá vivo. O maluco tá de... O maluco tá de... De sniper, mano. Aí fica mais difícil mesmo pegar. Boa. Deixa aí, cara. Mais um. Bota o helicóptero pra sambar. Só vamos, mano. Lá cá, ó. Tá só ali. Olha mais um brinquedo. Boa. 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 Oi. 27x4, mano. Reload. O cara pegou pelas costas, mano. Será que está lá a minha armadura ainda? Não está, mano. Está do outro lado, hein? Ó. Reload. Cova-me. Pronto. Ativou o brinquedo. Ativou o brinquedo. Cadê esses caras, mano? Sumiu todo mundo aqui, gente. Ativou o brinquedo. We're winning this one. Ativou. 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 O cara pegou aqui, ó Vitória, família Tá aí Quarenta a dez, mano Deu bom demais Tá assado? Deu bom demais, família Esse modo aqui deu bom demais Quarenta a dez, a gente usou até a nossa armadura E tudo mais, mano Achei bem da hora E a gente foi super bem também nessa aqui Nesse modo confronto Achei bacana, achei legal E é isso, mano Mesmo assim fiquei em segundo ainda, hein Que coisa, cara Vamos ver Vamos confirmar aqui os pontos A gente precisa bater aqueles vinte ali, hein Nossa, liberar bastante coisa Ah, vinte e três kills, pô Ainda foi o que fiz mais kills, mano Na partida Só que o MVP foi o Fê Maximus aqui Apesar de eu ter dado mais baixa Mas tudo bem Faz parte, né, mano Do jogo É... Vamos sair aqui Então é isso, mano Espero que vocês Tenham curtido mais essa aí, mano Achei muito da hora E vou trazer pra vocês aí Tá vendo, ó Quando eu falo pra vocês Que eu não sei se vai estar disponível pra vocês aí, mano Esses modos Porque, tá vendo, ó Um dia Um dia e três horas pra terminar esse modo aqui Um dia e três horas 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 Então eu não sei o que vai manter, tá ligado Então é meio complicado Ó, os principais sempre são esses daqui Os mesmos Eles dificilmente trocam esses modos aqui Sempre são os mesmos Agora no destaque aqui sempre eles vão alterando, né, mano? Então dessa vez tá disponível todos esses modos aqui pra você tá jogando tá? Então mano, é muito top, muito da hora e eu vou trazer pra vocês o Confrontação 2 vs 2 aqui beleza? Pra gente tá jogando e depois talvez um contra todos aí, beleza? Então é isso mano, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, deixa o seu like, tem vezes que eu quero fazer um vídeo diferente, tá ligado? Um modo meio zoeirinho e tudo mais, e as vezes eu quero fazer um vídeo mais de boa, mais tranquilo porque eu percebi também que o meu canal começou a perder bastante, como eu posso dizer pra vocês, mano? Eu tentei fazer algo diferente, acabando falando alguns palavrões durante as partidas, assim e começou a cair pra caramba mano, o meu CPM, então mano, não dá, tá ligado? Então não dá então não tem como eu voltar a ser do jeito que eu gostaria que fosse, tá ligado? Porque eu quero falar palavrão, mano, eu quero me soltar eu quero me sentir à vontade na hora de jogar mas, infelizmente não vai ser possível, senão realmente eu vou vai cair muito, mano, no meu CPM mas valeu, mano, é nóis, tamo junto e é isso, mano, que Deus abençoe cada um de vocês Deus abençoe a sua família, tamo junto Rode aqui, valeu, fui E aí Tchau.